Saindo aqui do Hotel Minas Gerais, aqui na Rua Pernambuco, em Poços de Caldas, vamos dar um pulo lá no Mercado Municipal. O Mercado Municipal é pra lá, ó. Você vai direto lá e chega lá. E tá aí, pessoal. Estamos aqui na Rua Pernambuco, Poços de Caldas, Minas Gerais. Essa rua aqui é umas duas ruas acima do centro, o centro é lá pra baixo. E nós estamos indo lá no Mercado Municipal. Aqui é o Mercado Municipal, aqui, ó. Em frente a um clube. Tem um clube grande aí. Vamos lá conhecer o Mercado Municipal. Bastante lojinha de queijo e doce. Né? Aqui. Olá, bom dia. Tudo bom? Vem conhecer. Ah, aproveitar. Estamos dando uma filmada aí. Quem é São Paulo? São Paulo. São Paulo. Já volto aí. Obrigado. Olha aí, ó. Bastante lojinha de queijo. É, ó. Muito doce, salame. Muito queijo. Olha os licores aqui, Pri. Olha os doces. Licores, doces, queijos, tudo que é tipo de licor. Bonito esse licor. É. Se eu beber, esse tá na boa. Queijos. Vamos, Pri. Emporio, ai. Emporio, cachaça, queijos. Cachaça artesanal, R$ 9,90. Oi. Oi, tudo bom? Vamos chegar pra vocês daqui. Daqui a pouco eu venho. Tô dando uma filmada. Obrigado. Segura aqui. Oi, amor. Olá, amor. Depois eu venho. Vem, Pri. Quer comer uma? Essa loja aqui tem tudo que é tipo de pimenta, ó. Sensacional aqui, ó. Tudo que é tipo e variedade de pimenta, temperos, café. E tem também as lojinhas de artesanato, ó. Muito legal. Parte de cachaça, doce. Aqui. Aquário. Frutos do mar aqui. Lojinha de artesanato, souvenir. Açougue. Vamos lá. Ah, então. Tem um mezanino lá em cima, lá. Depois eu vou lá em cima filmar um pouco. Cheio de lojinha, lá em restaurante. Aqui só por Uruca. Aqui tem bastante loja de artesanato, ó. Sabonete, pacote, oito reais. E essa loja aqui, tem umas cachaça aqui. Vale da canastra, ó. Parece uísque. 120 reais a garrafa. Essa garrafa aqui. Caramba. Parece uísque mesmo. É. Muito bom. E aqui tem... Outra... Essa daqui tá 590? Caramba. Rosa dos Mentos. Essa aqui é 790 reais. É uma pena que eu não bebo. Não é, Pri? É. Temo, né? É. Experimenta biquinho. Que é suave. Cascão, pra quem gosta. Goiabá da Cascão. Doce de leite aqui. Esse doce de leite roca aqui. É muito bom. Tá 23,90. O vidro de 420 gramas. Mais bebidas aqui. Aqui tem o pedaço de... Que é normal, né? Hortifruti. Como tem em qualquer lugar. Vamos seguir o tour aí. Aqui mais lojinha de doce, salames, queijos, especiarias. Tudo que é gostoso vende aqui. Mais um setor aqui de hortifruti. Lajinha de doces, biscoitos. Olha os doces de leite, Pri. Hum, que delícia. Aqui é cocada. Olha, é doce mineiro cocada. As bolachinhas. Hum, pra lá, Pri. Olha, os docinhos. O que vem de mel. Mais doce aqui. Loja de planta. Aqui. Setor de grãos aqui. Farinha, feijão. Com tudo que é tipo de grão e tempero. E aqui uma lojinha de pesca, ó. Pra quem quer acessórios de pescaria, tem tudo aqui também. Loja de queijo aqui, bem sortido. Tem o queijo curado aí da Serra da Canastra. Ó. O frescal e o curado. Queijo artesanal. Bananada, figo, abóbora, abóbora. Figo, oi, tudo bom? Doce de leite. Obrigado. Ó, essa loja de bebida aqui é bem legal. Pra quem curte aí, quem é colecionador de cachaça, pra quem gosta de cachaça artesanal, coleciona, essa loja aqui tem tudo que é tipo de bebida e cachaça. Ô, Rir, e o pessoal também vende uns cafés, uns cafés especiais, né? Aqui tem... É, aqui você acha uns cafés gourmet aí. Acho que aqui com chocolate. É, arábica. Café com chocolate. Aroma. Café com aroma. Aí, ó. 200 gramas, 12 reais. Café com açaí amazônico. Tem vários tipos de café aí, pessoal. Ó, eu peguei também alguns aí já. É... Provolone. Pra comer na hora. Tem vinho também, né, Pri? Tem. E as pimentinhas. Ah, essa pimenta aqui do escorpião, que diz que é bem forte. É. É super forte essa pimenta. Mais argida do mundo. É. E essa aqui também, da caveira aqui. O vidro tá 10 reais. Eu peguei essa aqui, ó. Opa, tudo bom? Aqui, ó. Rapadura. Doces em pedra. Pé de moleque. É. Aqui vem de panelas. Utensílios de cozinha aí, de cozinha mineira. Olha os cafés aqui, ó. Café trufado. Sabor mel. Sabor canela. Sabor hortelã. Serviu, Pri? Nossa, canela deve ser interessante. Café sabor hortelã. É os cafés aromatizados aí. Tá 17 reais. Um saquinho. De 250 gramas. Ó. Tem uma olhada aí. Mais queijo. Mais cachaça. O queijo recheado, né? Assim, eu nunca tinha visto. Queijo recheado com salame. Isso. Aqui o meia cura, 36,50 kg. Canastra, 35 kg. É, como diz o meu amigo lá, que delícia. Pé de moleque. Goiabada Cascão. Queijo curado. Parmesão. É. E a loja aqui é cheia de artesanato. Aqui, ó. Pra colocar os tonéis aí. Pra colocar pinga. Cururuca. Nossa, essa loja aqui tá demais, hein? O que tem de variedade. Ó, o doce de abóbora. Doce de abóbora, 35,90 kg. Olha que delícia. Abóbora com coco. É, o doce de leite, 12 reais. Doce de leite com café, Pri? Ó. Ai, meu Deus. Uma delícia. Se eu pudesse. É. Salames. Biscoito. Obrigado. Tamo só. Vem daí. Mais café. Aqui, ó. A parte do mezanino. A gente rodou tudo aí embaixo. É um mercado municipal aqui, muito organizado, né, Pri? Muito limpo. Muito limpo e uma variedade incrível. Uma variedade boa. Os comerciantes te abordam, eles oferecem as coisas, mas nada que fica assim te incomodando. É, os comerciantes, os comerciantes, eles abordam a gente, mas de uma forma muito educada. Não é aquela coisa incômoda. É uma insistência, né? É. E aqui em cima, vamos ver o que que tem aqui. Agora, pra quem visita Poços de Calda, é um lugar imperdível aqui, pra você que quer comprar, quer comprar uma especiaria, quer comprar um souvenir. É uma coisa gostosa. Ah, aqui tem uma lanchonete. O que que é aqui? Café. Ah, café. Vários tipos de café aí. Continuando aqui. Aqui tem também um outro recinto aqui de degustação de cerveja. Uma cervejaria. Ó. Chope fresco pra viagem. Para todos os amigos. Tá. Vamos lá. Aqui também tem uma lojinha de doces, salames. Vale a pena a visita aqui em cima. Tem umas coisas diferenciadas, né? Quer dizer... Aqui tem uma galeria de fotografias, só pra exposição. Nossa senhora. E aqui é o que? Sabonete. Ah, loja de sabonetes. Sabonetes artesanais. É imperdível aqui a visita no mercado municipal aqui de Poços de Calda. Eu já comprei um monte de coisa, vou comprar mais agora, pra levar, porque tem coisa muito legal e preço muito bom, viu pessoal? Preço muito legal aqui. Aqui tem uma loja de paço preto, tem vários tipos de chope aqui, chopes leves, chopes amargos, chopes frutados, chope engarrafado aqui, chope fresco pra você levar, é interessante aqui. Então tá feito aí o tour no mercado municipal de Poços de Calda, Minas Gerais. Então, um local imperdível aí pra quem visita a cidade. Né, Pri? Muito bom, muito legal mesmo. E é isso aí pessoal, se gostou do vídeo, deixa um like aí pra ajudar o canal e a todos aí, obrigado, forte abraço e fiquem com Deus. Obrigado.